Dom Verzilo do Carmo da Silva, a tolheira que nem relaciona a declaração na Imori, nem bem-magantes nem a cara de debate direita com a Musira, quando a Musira não é preocupação, juramento militante para o Partido Conto, não usa atributo cruz no batim. Dom Verzilo explica, uma creda será que sai declaração oficialmente ou de condena na Imori, Conselheiro Supremo Partido Conto, mas bem na Imori a cara de debate com a Musira, uma creda ou da matem na cloque. Além de não, Dom Verzilo reconhece que Imori usa atributo cruz no batim e o tempo clandestino, e não justifica para a Indonesia que ative a cidade de Sira e Igreja, mas agora o governo não está atributo a igreja. antes de ir a lorontolo nulo fulanzunho, a me moveremos atributo na lamentação, a militante Sira e Nebe Maghalo Zuramento Horan vai ir a Partido Conto, Napoleão Xavier, Juviela Costa, Zémen.